E aí pessoal, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Churrasa Consciência. Eu sou o Boca e hoje, como desousar um frango inteiro. Eu vou ensinar para vocês hoje como desousar este frango inteiro sem precisar cortar ele. Ele vai ficar inteirinho, a gente vai praticamente tirar o esqueleto dele por trás. Eu aprendi essa técnica há muito tempo atrás, eu devo ter aprendido isso em algum livro, em algum livro de técnica de cozinha. Com certeza eu fui dando minhas adaptadas, fui fazendo do meu jeito e é uma técnica que funciona. Se você manja de fazer frango desousado e assistir esse vídeo e falar assim, nossa o Boca está fazendo tudo errado, pode ser que eu esteja fazendo tudo errado, mas o importante é que funciona, fica ótimo e dá certo. Se você está chegando agora no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber toda semana o conteúdo que a gente faz, que é muito bom. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da anatomia de um frango. Esse aqui é um frango da Swift que a gente recebeu, ele tem 2,4 kg. Ele não vem com os miúdos, o que é uma pena, porque a gente gosta de um miúdinho para fazer aí uma farofinha. Vamos falar então da anatomia do frango. Ó, é o seguinte, esse aqui é um franguinho, os pitmasters fazem o beer can't chicken com ele sentadinho assim, que ele senta em uma latinha de cerveja. Eu tenho duas asas, o peito, né, um peito aqui, outro peito aqui, tem a sobrecoxa, a sobrecoxa é esta aqui, e aqui eu tenho uma coxa, assim como eu tenho desse lado. Nas costas do frango, a gente não tem muita carne, então a gente tem que tomar cuidado para não cortar esta pele aqui. Quando a gente for desossar, a gente tem que tomar com bastante cuidado aqui. E tem o rabicó, que muitas vezes é muito concorrido em algumas casas que as pessoas adoram, isso aqui. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou secar ele bem para eu conseguir ter aderência, para eu conseguir segurar ele sem que ele escorregue na minha mão. Eu vou pegar um pouquinho de papel toalha, e ó, secar o frango. Vamos lá. Vamos começar a desossá-lo. Bom, como é que a gente começa desossando um frango? Como é que eu começo desossando um frango? Eu pego uma faquinha de desossa, e essa faquinha aqui já está comigo faz aí uns 15 anos, que ela é reta, e eu prefiro ela neste momento. O que que eu faço? Eu venho aqui em cima, onde começa o peito dele, e ó, separo a pele da carne. Só isso. Aqui no meio, ó, neste meiozinho aqui, tem uma membrana que segura a pele com mais força. Eu com a faca eu corto, e com a mão eu levanto essa pele. Vamos nessa. Cortei, e ó, com a mão eu separo a pele do peito. Só isso. Simples. Então a minha pele já está solta, ó. Minha pele já está solta. O peito, ele está em cima de uma cartilagem que forma como se fosse uma montanhazinha. Tem dois peitos aqui e uma cartilagem assim. Com a faca, o que que eu vou fazer? Eu vou correr com a faca e separar os peitos desta cartilagem. Como é que a gente faz isso? Eu venho na metade, um pouquinho pro lado, e ó, separo. Ó, tem que ouvir o barulhinho. Viu? Já separei um peito. E agora eu venho do outro lado. Vou até o fim da cartilagem. E viro. Já separei o outro peito também. Então agora eu tenho os dois peitos soltos. E agora eu vou tirar a parte de baixo. Como é que funciona aqui a parte de baixo? Eu tenho esse ossinho aqui, e esse ossinho aqui. Que é o ossinho da sorte. Eu venho com a faca por baixo dele. E ó. Começo a tirar o rabicózinho. E aqui eu solto. A parte de baixo das costas do frango. Vou virar ele. E aqui, ó, eu venho com a faca no esqueleto, com a lâmina pra baixo, tá? E venho, ó. Cortando a pele. Cortando por baixo da pele, tá, gente? Até eu chegar na sobrecoxa. No osso da sobrecoxa. Beleza? Estão vendo? Essa aqui é a pele do peito que eu soltei. Tá vendo, pessoal? Ela tá solta. E com a faca de desossa reta, eu corro aqui por cima e tiro o peito do osso. Fiz isso dos dois lados. Com a faca de desossa, fui no primeiro ossinho, cortei. Fui no segundo ossinho, cortei. Peguei por baixo, soltei a pele. Virei ele. Com a faca, cortei assim e cortei assim até chegar no osso da sobrecoxa, que tá aqui, ó. A pontinha do osso da sobrecoxa tá aqui. E agora eu vou acessar a sobrecoxa por dentro. Que é por aqui. E aqui. O osso da sobrecoxa. Certo? O que eu venho fazer? Eu tiro a pele da sobrecoxa com a mão. No osso, eu puxo a carne. Cheguei no osso da sobrecoxa. Tá vendo? Solto ele da estrutura. E tenho a sobrecoxa do osso. A carne dela tá toda que nem. E eu puxo, tá vendo? Tô puxando, ó. Ó, aqui é a carne da coxa. Vem. E aí 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 E aqui Eu tenho a pontinha Da coxa E eu vou deixar esta parte aqui. Então o que eu tenho que fazer Com a ajuda de um cutelo Eu só tiro esta parte aqui. Saiu, então A minha Coxa com a sobrecoxa Totalmente desossada. Só com O ossinho da ponta. Tirei minha primeira Coxa sobrecoxa. Vou tirar a segunda. Exatamente da forma Que vocês viram aí no vídeo. Acho ela na carcaça. Solto ela. Vira o frango. Acho o osso, ó. Sempre puxando a pele. Eu levanto por trás, ó. E aí A hora que ele solta Eu raspo o osso com a faca E puxo ele pra mim. Ó O músculo da coxa Já tá aqui Eu Simplesmente puxo ele Dou a volta E com a faca Eu vou cortando Cheguei de novo Na cabeça do osso Da coxa Eu só corto ele aqui assim E aí Eu Puxo ele de volta Está aqui a minha Coxa sobrecoxa Totalmente desossada Como ela está desossada Fica mais fácil Aí Eu vou abrindo o frango aqui, ó E venho Com a faca Sempre Puxando Onde eu vejo carne Contra o esqueleto dele E vou soltando Até a gente chegar Nas asinhas Aqui eu tô preso ainda Então eu vou No peito Eu vou soltar Ó Essa é a cartilagem do peito Eu vou cortar Por cima dos ossos E aqui A mesma coisa Por cima dos ossos E a gente vai tirando ele Como se fosse uma luva Tá vendo? Vamos virar ele Ó Como já soltou Toda a parte de fora E os ossinhos aqui Vamos chegar aqui Até a nossa Asinha Ó Essa é uma costelinha Na verdade Essa aqui é a É a raquete da asinha Tá vendo? É solta É pra fora É a Homoplata Preciso cortar mais um pouquinho Aqui Tá preso E a asinha Tá ali Soltei a cartilagem Da asinha De um lado Soltei a cartilagem Da asinha Do outro Vamos tirar o esqueleto Ó O frango virou Praticamente ao contrário Já O ossinho da sorte Fica no peito Gente Eu falei que aquele Era o ossinho da sorte Não é O ossinho da sorte Fica aqui Toda a parte de dentro Do esqueleto E aqui eu tenho Um frango do avesso Que eu vou Virar ele já E Ele tá quase Todo desossado Vamos tirar O drumet Que é O ossinho Da coxinha Da asinha Como é que a gente Faz isso Vira ele Praticamente do avesso Aqui já é E a gente Só tira ele Aqui Sai o drumet Fica A asinha E agora Nós vamos pegar o outro Ó Tá aqui a cabeça Do osso Vou dormir Eu venho aqui Com a mão por baixo E aí Vamos lá. O frango sai do segundo drumé e volta a linha para dentro. E aqui então eu tenho o meu frango totalmente molenga, totalmente desossado, inteiro. Tiramos os dois drumé, deixamos os últimos ossinhos da asinha com a ponta. Esse aqui é a cartilagem e a estrutura esquelética de dentro do animal. Isso aqui vai virar uma sopa deliciosa, vai virar um caldo maravilhoso junto com todos esses ossinhos que a gente tem aqui. Nunca a gente vai jogar isso fora. Vai direto para a panela com cebola, alho, louro. Vai dar um caldo delicioso. Esse então foi o passo a passo de como você desossa um frango inteiro sem ter que cortar ele na metade e sem danificar a pele. Olha que maravilha que ficou o nosso franguinho. Ele está todo molenguinha. E semana que vem eu vou pegar este frango aqui e vou fazer o frango atropelado ali na minha churrasqueira. Se você não quiser perder esse canal, já ativa o sininho. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com todo mundo, porque essa é uma técnica muito legal, relativamente fácil de fazer. Se você tiver uma ferramentinha barata que resolve a sua vida. Espero vocês então no próximo vídeo do canal Churrasco com Ciência. Até lá!